de 1980, que deu a Vanessa Hedgrave o Emmy de Melhor Atriz. Mais de 50 anos depois da libertação de Auschwitz, 11 instrumentistas da orquestra reencontram-se e revelam suas lembranças e sentimentos sobre o horror que viveram nos campos de concentração. O registro desses depoimentos, editados com sensibilidade excepcional, resultou na indicação ao prêmio de melhor documentário de longa metragem da International Documentary Association. É esta realização primorosa que você vai ter a oportunidade de ver em Bach, em Auschwitz. No dia de amanhã de minha chegada, em Birkenau, em Auschwitz, eu não tinha mais o meu pequeno irmão com mim, ele já estava selecionado para a chambre de gás. E tudo à coup é arrivada uma jovem jovem, que não estava vestida com os vestidos, ela estava vestida com os vestidos, ela tinha um fichu sobre a cabeça, e ela me era parecida como um anjo, porque, a esse momento, precisamente, eu pleurava em me dizendo que jamais eu não jogaria de violão, jamais. C'était uma ideia infantil, d'ailleurs. Porquê a pleurada em um lugar parecido? E aí, ela está chegando perto de mim e ela me disse, é verdade que você joga do violão? Eu disse, mas é incrível. Eu disse, mas sim, eu jogo do violão, mas não é question que eu jogo para os alemãs. Ela me disse, tais-toi e vire com mim. E é assim que eu fui chegando ao orchestra. Eu me deu um violão para audicionar. E depois, em pleurando, em inundando esse violão de larmes, eu jogava a chacone de barco. Uma merveia. É isso, talvez, a única coisa que eu queria reentender. E eu pleurava. Todas as mulheres pleuravam ao longo de mim. Não, 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 não. Não, 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 não. Quando você ainda ouviu todos os airs, todas as músicas que você pode jogar, que reação você teve? Então, isso é... É uma boa reação. Eu tenho um prazer para reentender. Mas realmente... Você está ainda lá? Não, 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 não. Não, 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 não. Mas esse orquestre que foi feito de briques e de broc, podemos dizer, tinha um som, e Alma Rosé conseguiu realmente tirar o máximo. E esse orquestre foi composto de franceses, de polonaises, de alemães, de belges, de holandaises, de grecques. É realmente um melting pot tudo à fait étono. E como vocês estavam na sua orquestre? Nós tínhamos uma quarentena. Uma quarentena. Não todas as executantes. E havia as executantes, e havia as executantes, e havia as executantes que escreviam as partidas. E nossa vocação era de jogar das marchas militares para a saída das commandos. C'était as femmes que trabalhavam soit dehors, soit em usina, soit à l'extérieur do campo. Então, para que isso seja mais comum para os S.S. de les compter, nós joguímos das marchas militares, escandidas por a grosse caixa, os timbalos, os cymbales, e tudo isso. E cinco por cinco, as femmes desfiladas, e nós podíamos as recompar muito fácilmente. E depois, todos os dimanches, nós nos damos um concerto. A maioria dos tempos, era entre os dois campos. Havia uma espécie de pequena no man's land onde as mulheres do campo A podiam nos ouvir, as mulheres do campo B também. E depois, nós joguímos para o S.S. Quando eles vêm à l'orchestre, nós tínhamos um programa com todas as obras que nós joguímos. Nós escolhíamos em esse programa três, quatro corpos. E entre outros, nós tínhamos uma visita bastante frequente do famoso Dr. Mengele que faziai as experiências que l'on sabe e que se ocupava a título personal das sélections. E depois, nós havíamos des priviléges absolutamente extraordinários. Nós nos chamamos as dames de l'orchestre. Então, você vê, por exemplo, um pain. um quart de pain. Um pain, c'était isso. Você vê isso? Um, como isso. E normalmente, ele devia ser coupado em quatro. Isso é uma ration de pain. Mas, nos blocos ordinários, a chef de bloco preleva uma trança de pain no meio. E ela coupou depois, em quatro, o que restava. O que, para ela, fazia 50, 100, 150 tranches de pain. Você vê, selon o número de portais que havia em seu bloco. E com esse pain, esse pain era a moneia, a moneia de exchange. A moneia que fazia que se podia acheter um dentifrice para uma ration de pain, que se podia acheter uma brossa para a dente. E depois, nós havíamos o direito a uma dousa chaude cotidiana. E isso, não tinha um grande luxo. Não tinha um grande de preço. Os outros eram uma por mês. Não tinha um grande que nos leviam no matin em nos diziam que não passassem a noite. Quando havia Mengele, por exemplo, se dizia que sejamais 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 a ser a chambre a gas para poder ter como o último privilégio de ter a dose máximo para sofrir o menos possível. O privilégio capital foi de sair sa peça de lá. Isso, foi o privilégio realmente. E, finalmente, eu fui entrou no Havre. Eu fui encontrada. Eu fui encontrada. Eu não encontrei minha mãe nem meu pai, você sabe. Eu fui encontrada em casa. Eu fui sempre. Eu fui uma mãe de 73 anos. Mas eu sou uma mãe. digno. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu me sempre me perguntando o que se sente como se eu toque a música, talvez a mesma música que eu toquei na Auschwitz. Número 1, o que nós toquei na Auschwitz tem muito a ver com a coisa que eu toque agora, porque é um mundo diferente. Ok, vamos dizer que o Marche Militaire de Schubert é algo que eu toquei na campanha. O Träumerei é realmente uma peça para o piano, que eu ouviu meu irmão tocar, eu quero dizer, é parte do trabalho de Schumann. Hum, não, não faz nada, não faz nada.